Música Meu nome é Andresa, tenho 18 anos, moro no ABC, Santo André, e estudo rádio e TV na USCIS, em São Caetano. Pra começar, fiz uma dinâmica em grupo, e cada um ia assumir uma identidade. E aí a gente teve que desenhar um barco, cada um assumindo essa identidade. Por exemplo, eu era cega e só tinha o braço direito. Aí eu tive que desenhar um pedaço do barco na folha, só que os outros, com as suas limitações, também iam ter que me ajudar. Você percebe que cada um tem uma certa habilidade e uma limitação. E que você precisa muito do outro pra desenvolver um trabalho, que você não consegue fazer nada sozinho. Aí na terça-feira passada a gente foi na Paulista entrevistar o pessoal sobre o tempo do jovem, que trabalha e estuda em São Paulo. Aí a gente tinha que produzir o texto hoje. Foi um pouco difícil, porque o pessoal tinha opinião diferente, às vezes queria colocar uma palavra e era melhor com outra. Mas a gente foi conseguindo e acho que ficou bonito. Primeiro palavra, a gente tem que colocar uma coisa mais metáfora, entendeu? Aí no segundo palavra, a gente começa a ter... explicar o que a gente quis dizer, entendeu? Eu a vida inteira quis fazer comunicação. Eu não sabia em qual área exatamente, até que eu escolhi fazer rádio e TV. Quando eu descobri o quarto mundo, eu falei, mano, eu tenho que fazer isso. Eu nem esperava que eu ia ser selecionada. Eu fiquei muito feliz quando fui. É muito legal, porque muita coisa que eu vi aqui eu ainda não vi na faculdade. Ou muita coisa que eu vi na faculdade eu estou vendo aqui ao mesmo tempo. É como se lá eu tivesse a teoria e aqui eu tivesse a prática. Então está sendo uma experiência única, porque eu entrei agora na faculdade e consegui isso, assim, entrar nesse projeto. Está sendo maravilhoso, né? Porque é na área que eu quero trabalhar, é na área que eu estudo. Eu nem sei que você vai trabalhar, é que eu casei um tempo que eu estou vivo aqui. Obrigado.